Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar, claro, em mais um sábado. E que bom ter você aqui conosco, levando sempre dicas de saúde, bem-estar e, claro, qualidade de vida. O nosso assunto de hoje é mais do que interessante. Planejamento financeiro e educação financeira. Isso mesmo. E a gente sabe, né? Tudo isso se reflete em uma vida mais leve. O nosso entrevistado de hoje é o assessor de negócios e investimentos do Cicred, o Rodrigo Caetano. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Viviane? Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos os telespectadores da TV Sudoeste, todos que acompanham o Vida Mais Leve. É um prazer estar aqui e poder falar de um assunto que pode proporcionar uma vida mais leve a todos que acompanham. Rodrigo, e vamos já começar falando da importância do planejamento financeiro e também nos educarmos financeiramente. Muito importante, Viviane. Primeiro é importante você conceituar o que é planejamento financeiro pessoal, planejamento financeiro familiar. Muitos pensam que planejamento financeiro tem a ver só com investimento. Qual o melhor investimento? Na verdade, planejamento financeiro é uma ferramenta que possibilita você colocar num papel, colocar algo, um método, uma ferramenta que te ajuda a olhar para frente, seja nos teus objetivos de curto, médio, longo prazo. Então é uma ferramenta poderosa para isso. E veja só, a educação financeira passa muito por isso, porque quando você tem conceitos básicos, não precisa ser especialista. Você entendendo os principais tipos de investimento, por exemplo, do Brasil, como é que funciona uma inflação, como é que funciona a economia, como é que funcionam os juros compostos, você tem mais condição autônoma de decidir nesse planejamento financeiro. Um planejamento financeiro, Viviane, efetivo, eficaz, passa por seis etapas. Você tem a gestão financeira, que é o fluxo de caixa, o que entra, o que sai na rotina familiar financeira da pessoa. Você tem a gestão aí sim de investimentos. Tem o objetivo de comprar uma casa daqui a X tempo. Qual o melhor investimento? Qual é a taxa de juros? Se calcula tudo isso na gestão de investimento. Você tem também a gestão de risco. O que é isso? Seguro. Será que o patrimônio maior da pessoa está segurado e a sua vida? Será que se outras pessoas dependem dela? Como é que está essa questão de seguro? Está bem avaliado disso dentro de um planejamento financeiro. E aí você tem planejamento fiscal, que é como pagar menos imposto de renda de forma legal. Você tem as pessoas jurídicas, por exemplo, é uma hold, é um simples nacional, é um lucro presumido. Tudo isso também é avaliado. Então você veja, são uma série de componentes e, por fim, você tem planejamento de aposentadoria e um planejamento sucessório. Pessoas que têm empresas grandes, que precisam dividir entre os filhos, como fazer isso em vida? Testamento é melhor, né? Abrir uma hold. Então tudo isso entra também dentro do planejamento financeiro. São seis etapas que passam aí pelo planejamento financeiro bem feito. Rodrigo, e vale aquela máxima? Antes de gastar, vamos pagar as dívidas. Isso é importante. É essencial, não é? Sem dúvida, Bibiane. É muito importante, mas é também interessante você avaliar como é que funciona o teu orçamento. Porque muitas vezes você tem dívidas altas, por exemplo, com juros altos, cheque especial, cartão de crédito, que são ferramentas importantíssimas, tá? Mas tem que ser usado com sabedoria. Então, não adianta você sair consumindo coisas que muitas vezes você não precisa, sendo que você tem lá uns juros muito altos nas suas dívidas. Então, primeiro pague as dívidas com juros mais altos e aí depois você volta lá a consumir, ao comprar alguma coisa que realmente você precise. Tem outro detalhe também, Viviane. Muito se fala, agora vamos investir na bolsa, é bitcoins, agora é o momento de entrar na bolsa, vamos investir. Cuidado! Pague suas dívidas que têm maiores juros para depois você pensar em investir. Mesmo, Viviane, que você consiga ganhar algum dinheiro com investimento, pegue esse dinheiro e pague suas dívidas com juros maiores. E a importância de entendermos o nosso orçamento. Ah, ganho X, quanto eu posso gastar, quanto eu posso investir, sobra tanto. Esse entendimento é essencial também, não é, Rodrigo? É uma excelente pergunta, Viviane. Eu diria que o orçamento é o ponto principal dentro daquela primeira caixinha que eu comentei da gestão financeira, a gestão do fluxo de caixa. Porque o orçamento vai te dar uma visão micro de onde, para onde está indo as suas despesas. E muitas vezes você paga o cartão de crédito e não olha o que tem dentro da fatura. O importante é você ter uma visão clara das tuas despesas, o quanto entra e principalmente o quanto sai, Viviane. No mês de janeiro, fevereiro, são tantas despesas extras, né? Então, como a gente deve se organizar com o nosso orçamento para passarmos bem o ano e chegarmos no próximo melhores? Um assunto importante, né? Tem a ver com o orçamento. Essas despesas que nós estamos pagando aí agora, no início de ano, né? Principalmente, né? Os impostos relacionados a veículos automotores. É importante que isso, Viviane, tenha sido planejado lá atrás, no outro ano de 2020. Por isso, é importante você planejar as suas despesas. Tem que ter uma meta, é isso mesmo. Meta das despesas. Por exemplo, ele tem uma meta para gastar com um cartão de crédito, vai ser X. Se passar daquele X, é preciso reavaliar. E colocar algumas despesas também que podem ser emergenciais. Ah, quebrou, por exemplo, furou o pneu do carro. Colocar um orçamento lá no teu, uma conta no teu orçamento de despesas que não foram planejadas, despesas emergenciais. Então, o orçamento para efeito de planejamento é importantíssimo para a organização da tua despesa e a ideia é fazer sobrar o dinheiro na conta, né? Nesse momento que estamos vivendo, né? De pandemia, como a gente deve se organizar, né? Algumas pessoas perderam o emprego, algumas pessoas passaram por dificuldades, se adaptando, né? Se readaptando nas diferentes situações devido à pandemia. O que se deve fazer para se planejar, então, agora para que este ano de 2021 seja diferente? Muito bem. A importância da chamada reserva de emergência, Viviane. É algo que você guarda em torno, via de regra, de 6 a 12 meses do teu salário. Para profissional autônomo, isso é 12 meses, mas via de regra, 6 a 12 meses da tua renda. E essa é uma reserva que você não vai, por exemplo, lá, estou com vontade de comprar um celular, você vai tirar da reserva de emergência. Não, é reserva realmente de emergência. Para situações como essa, por exemplo, da pandemia que nós estamos vivendo. As empresas que estão sobrevivendo ou sobreviveram aí em meio à pandemia, tinham fluxo de caixa. Ou seja, tinham grana viva para poder fazer frente às dificuldades. Nas finanças pessoais também não é diferente. E agora a gente vai falar também sobre aposentadoria, que é um assunto que é importante e todos devemos começar a pensar bem cedo, né? Perfeitamente. É um assunto, Viviane, que eu gosto muito, né? Gosto muito principalmente falar para jovens, independente da idade, é claro. Pessoas que estão perto de se aposentar podem ter um complemento através de um produto, por exemplo, previdência privada, através de um título do governo. E as pessoas que ainda não estão pensando nisso, Viviane, é muito importante. Por quê? É importante você viver o hoje, mas também pensar no amanhã, né? Como nós comentamos aqui, é importante você pensar, poxa, com 65 anos, como é que eu vou estar? A tua capacidade física, obviamente, diminui, mas com que renda eu quero ter lá na frente para fazer frente, por exemplo, a R$2.500, R$2.000 em um convênio médico? Para você não depender do SUS, totalmente do SUS. Então, é muito importante e você pode fazer isso através de previdência privada, como eu comentei, títulos públicos do governo, as chamadas NTNBs, que são títulos atrelados à inflação, ou seja, o teu recurso, o teu valor, ele não perde valor conforme o tempo vai passando, ele é corrigido pela inflação. Então, é um assunto muito importante, seja para você que está em visa de se aposentar, ou você que ainda não iniciou, pense nisso hoje já, porque é muito importante você ter a sua independência lá na frente. E claro, né, Rodrigo? Tudo isso se reflete, com certeza, numa vida mais leve lá no futuro, né? Não, não. Sem dúvida. E agora falando da educação para as crianças, educação financeira. Falávamos de a gente começar a pensar cedo na aposentadoria, mas com as crianças, no dia a dia, essa educação é muito importante. Muito isso, Viviane. Até fico muito feliz de falar nisso, porque é preciso cuidar dessa parte aí dos nossos pequeninos, dos nossos guris, como fala aqui também no Sul, né? Isso mesmo. Veja só, é muito importante que você, como família, seja o responsável, pai, mãe, tio, enfim, você dê o exemplo. Porque as crianças, até numa determinada idade, elas percebem a dinâmica financeira da família. Então é importante você dar o exemplo e ter um controle financeiro da família, porque senão isso passa para a criança. Outra dica também, Viviane, não confundir o lazer, cuidado, com o consumo. Ou seja, a família viaja muito para a Disney, por exemplo, viaja para a praia, faz passeios, por exemplo, para o resort, o que você tem que gastar. A criança pode associar que lazer tem a ver com o consumo. Então ela só vai ter lazer se ela gastar, que não entra na mente da criança. Então é importante fazer passeios, por exemplo, no parque, que você faz um piquenique lá, não gasta absolutamente nada, né? Você tem tudo em casa ali. E aí a criança vai falar, poxa, lazer também não tem a ver com o consumidor. Não preciso gastar para ter lazer. Isso. Isso é muito importante. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Viviane. Espero voltar aí mais vezes. Um abraço a todos os telespectadores que acompanham o programa Vida Mais Leve. Agradecimento especial também a Rosa Amorim, que é a gerente aqui do Cicred, da agência do centro aqui de Pato Branco, que nos recebeu para fazermos esse bate-papo. E também a nossa colega de trabalho, a Ivete, que também faz parte da cooperativa, intermediou a nossa entrevista para que estivéssemos aqui hoje também. E obrigada, claro, a você que esteve com a gente. No próximo sábado a gente se encontra com mais informações, mais dicas bem bacanas aqui no Vida Mais Leve. E lembrando que se você tem alguma dica, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br e nos siga no Instagram também, vidamaislevetv. A gente te espera, hein? Até o próximo sábado. Um grande abraço.